Bora ver qual Brawler consegue tá sobrevivendo aí a 9 mortes, mano O Dynamite é o primeiro, conseguiu tá aqui, conseguiu tá de novo Mas acabei morrendo aí pro terceiro morto Eu também testei o Gale aí, consegui usar bastante ult e tornados E pelo visto, nossa senhora, mas eu consegui tá ganhando aí também com o Gale Agora eu testei o Elfrio aí, muita super, consegui tá ciclando Só restam 2 mortes e consegui também Aí vizinha, mano, eu vi que tinha um lago ali, então eu já fui e me aproveitei dele E como vocês sabem, é sucesso, né? Ivi no lago contra mortes é GG Agora o Griffizinho aí, mano, muitos Power Cubs Consegui ciclar muitas ult e vamos ver se eu consegui finalizar Vamos ver, consegui tá finalizando aí também, mano E o meu último teste foi aí com o Surge e eu destruí também Beijo Beijo